Esta foi do caralho, essa flip foi do caralho, do caralho porque o Belatim veio com a prótese peniana na mão, né? E ele foi cortado porque as pessoas não mostravam a prótese peniana, as imagens não mostravam a prótese peniana do Belatim. Foi do caralho também, foi do caralho também o Guenteleze, o Guenteleze ereto, caminhando com suas camisinhas, com seu chapéu pelas pedras de Paraty. Também foi do caralho ver o Antônio Lobo Antunes, o grande Antônio Lobo Antunes, brincando falicamente com o microfone, né? Ele inclusive chegou a simular, em certa hora, um sexo entre ele e o microfone, né? Foi do caralho, a festa foi do caralho, era o resumo grande que eu poderia fazer. E que continue assim, pra gozo geral de todos.